Tá faltando a musiquinha da Voz do Brasil aqui, pessoal. Boa noite, em Brasília, 19 horas, quinta-feira, 18 de julho. Mais uma live aí. Pode ter certeza, tem muita coisa boa pra informar a todos vocês. Aqui à esquerda é a minha Elisângela, nosso intérprete de Libras. É uma imposição, né, sugestão da primeira-dama, Michele, tá certo? E ela nos acompanha sempre nesses eventos que é muito bom pra quem tem algum tipo de deficiência. À direita, o outro capitão, o nosso querido Tarcísio, da Infraestrutura. Lá atrás era Ministério do Transporte, né? Então, o Tarcísio, o capitão do Exército, fez exatamente como eu fiz, a Academia Militar das Agulhas Negras. Depois, eu fiz a ESAO, ele fez um IME, Instituto Militar de Engenharia. E depois prestou concurso pra Câmara? Pra Câmara. E um concurso, eu tinha uma vaga pra tua especialidade? Duas vagas. Você foi em que lugar? Primeiro. Primeiro lugar do IME, da tua turma de engenharia também foi em primeiro lugar, não? Segundo lugar. Foi em segundo lugar. Tem cara mais inteligente que você, cara? Muito. Comecei com o senhor. Cara inteligente, hein? Esse é inteligente, hein? Então, tá na Infraestrutura, um trabalho difícil, complexo, mexe com quase tudo no Brasil todo, um tocante à Infraestrutura. Tem os problemas também de políticos, que não é fácil. Ele não é um empresário, vamos assim dizer que muitas vezes ele cuida da empresa dele e mais nada ali e tenta cumprir a missão. Tem a questão política também. E nós aí temos que cumprir essa missão. Hoje nós comemoramos 200 dias do nosso governo e o que eu podia falar de mais importante ali, pra ser bastante breve, que tá aí de conhecimento de vocês. A questão da nossa acordo comercial, Mercosul-União Europeia. O OCDE, o nosso ingresso ao OCDE, tá bastante avançado, com apoio, em primeiro lugar, de Donald Trump, tá certo? E todos os países concordam com a nossa entrada, faltam alguns pequenos detalhes pra que isso seja efetivado. Também, né, tá no parlamento americano uma mensagem do presidente americano pra que o Brasil integre o seleto grupo aí de, não membro da OTAN, né, mas grande aliado extra-OTAN. O Trump gostaria até de mudar o estatuto pra que nós entrássemos como realmente integrantes da OTAN, isso vai ser discutido lá na frente, mas avançamos bastante. A questão do Mercosul com outros países ou blocos, né, estamos com conversas exploratórias com os Estados Unidos e com o Japão, nada mais, nada menos que a primeira e a segunda economia do mundo, é isso mesmo? Não, não, Japão é a terceira. Calma, calma. Estados Unidos, já vão recortar esse pedacinho e falar que eu botei a segunda economia e o Japão, a primeira e a terceira economia. Por coincidência ou não, o nosso maior parceiro comercial é a segunda economia do mundo, que é a China. Estamos com viagem marcada pra lá. Estamos também, de certa forma, adiantados nesse acordo do Mercosul com a Coreia do Sul, Singapura e Canadá. No Japão, quando estive lá, vale a pena falar de novo, né, o primeiro ministro japonês, está uma viagem marcada pro Chile, final do ano, vai passar pelo Brasil, está quase certo isso, no horário mais ou menos do almoço, nós vamos patrocinar um, eu, vamos fazer uma vaquinha nós dois, né, capitão? E vamos pagar um churrasco aí pra comitiva japonesa. Até porque, quando estive no Japão, posso falar, né, o pessoal criticou que eu fui na churrascaria no primeiro dia, pô, não tinha o que fazer, queria que eu fosse ir pra onde, pô, tá certo? E não fui comer sushi lá, né, eu não sou muito chegado e acabei indo na churrascaria e a carne australiana, com todo respeito. Não se compara com a carne brasileira. Quando os japoneses comerem a nossa carne aqui, eles vão dar atenção a fazer comércio conosco com a nossa carne, com toda certeza. Então, 200 dias, muita coisa. Uma coisa importante também, quero passar a palavra pro terceiro daqui a pouquinho, estive com o Marco Mion, isso mesmo? Marcos Mion, tá na frente, na questão de um censo, né, a ser realizado a partir de 2020, com pessoas portadoras de autismo. Então, eu podia avertar, podia sancionar, tava na minha frente, e conversando com o Marco Mion, foi um debate com uma equipe grande, umas 15 pessoas debatendo, e a conclusão nossa foi sancionar o projeto. E agora já é lei, então, lei 13.861, a lei do autismo, então, por ocasião das... O IBGE, né, vai fazer um censo em 2000, o ano que vem, vai entrar uma coluninha lá pra perguntar se tem alguém autista ou não na família. Vamos dar uma jogada pra direita aqui. Dia 23 agora, ô Terciso? Seria? Terça-feira. Terça-feira que vem. Está previsto, nós estávamos em Vitória da Conquista, Bahia, inauguração do aeroporto. Você tem que falar sobre isso, ô Terciso. Uma alegria muito grande inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista, porque representa, no final das contas, o compromisso do governo Jair Bolsonaro com a infraestrutura, compromisso do governo Jair Bolsonaro com a Bahia, com o Nordeste brasileiro. Trata-se da maior obra de aviação regional do Brasil, que o governo deu continuidade, mostrando o compromisso com a infraestrutura e mostrando que a infraestrutura pro governo Bolsonaro é uma questão de Estado. Então o governo vai estar concluindo essa obra, está entregando essa obra à sociedade baiana. É importante isso pra aviação regional, é importante pra conectividade do Estado. O governo federal entrou com 70% dos recursos. Isso mostra o acerto do Fundo Nacional de Aviação Civil, que contribui pro desenvolvimento da aviação regional. E aí cabe também a homenagem àqueles que lutaram no Congresso pra trazer recursos pra essas obras, que vêm lutando dia após dia pra sempre trazer os recursos, garantir emendas, enfim. E esse esforço coletivo faz com que esse equipamento importante seja entregue agora à sociedade baiana. Então é um investimento muito bacana. Foi feita uma pista de pouso e decolagem, uma pista de 2.100 metros, com 45 metros de largura. investimento em pátio, vias internas, sinalização, balizamento, terminal de passageiros. Então é importante equipamento que vai ajudar a receber mais voos. O presidente inaugurando esse aeroporto no dia 23, muito em breve a gente já vai começar a ter voos comerciais pra vitória da conquista. Então é uma grande vitória. De novo a gente em território baiano, porque a primeira inauguração nossa na infraestrutura foi justamente na Bahia, foram 79 quilômetros da BR-235 e muito mais vem por aí. Vem 101, vem 116, vem a ferrovia de integração oeste e leste, vem o aeroporto de Salvador, presidente, que o senhor vai inaugurar em outubro. As obras estão rigorosamente dentro do prazo, um espetáculo de obra. Nós temos investimento importante no Porto de Salvador, vamos fazer investimento na BR-135, na BR-030. Então o governo Bolsonaro vai estar muito presente na infraestrutura baiana, presidente. O governador, como você disse, parte do recurso é federal, parte é estatual, mas não interessa, o dinheiro é do povo. Não é dinheiro meu, nem do governador Rui Costa, o dinheiro é de você que paga imposto. E ponto final. E nós vamos inaugurar, e o governador está convidado a comparecer, vai fazer outra palavra se quiser, também eu falarei. E o ambiente é da maior, absoluta tranquilidade e paz. É o que nós precisamos em nosso Brasil. Não tem disputa, eu sou dono da obra, é não sei quem. A obra é do Brasil, é o dinheiro do cidadão brasileiro. E pretendemos investir, como estamos investindo no Brasil todo. E mais, como disse o Taxi, a obra não é minha. A obra já vem de governos anteriores. Depois, o mérito do Taxi, já com os poucos recursos que ele tem à disposição, é não deixar a obra parada, é concluir a obra. Nós não pretendemos, não pretendemos inaugurar nada. Se for preciso, inaugurar não. Iniciar uma nova obra. Mas a nossa ideia é concluir o que foi feito. Eu não sei quantas milhares de obras, tem um número, você tem isso na cabeça para casa? Você fala em 14 mil, presidente. 14 mil obras inacabadas. Aquele cara que começa a fazer uma obra agora, o prefeito, por exemplo, que tem reeleição ano que vem, daí ele começa a fazer uma obra agora e não tem recurso para concluir. Daí ganha voto, o povo vota nele, daí dá um cano no povo. Acontece, acontece com o governador, acontece com o presidente. A nossa intenção é concluir o modo possível de obras e evitar iniciar novas obras que ninguém merece o desperdício que temos aqui no Brasil. Se o senhor me permite, presidente, para a Bahia tem uma importante notícia que é a garantia de recursos para a FIOL. A FIOL vai estar andando bem, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste deve ser concessionada no início do ano que vem, 2020, mas as obras vão ter continuidade com recursos garantidos pelo governo federal. Estivemos ontem em Santa Fé, na Argentina, também me lembrou aqui, uma coisa importante, né? Tem a ver com o Mercosul, obviamente. Se você for para Argentina, Paraguai, Uruguai, aquela taxa de... Homem, como é que é o nome? Homem. Homem. Você não paga mais, tá legal? Se fizermos ontem o acordo, assinamos, então você não paga esse extra no seu celular em qualquer desses países no Mercosul. Eu acho que no Chile já temos uma coisa nesse sentido, não tenho certeza. Alguém tem certeza, hein? Não? Então, tudo bem. Por enquanto, os três países aqui. Me dou bem com o Pineira, vou entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores, ver se existe essa cobrança, né? Lá e cá, se existir, vamos tentar um comum acordo. Chile tem acordo? Chile já tem. Porque ele estava muito faceiro ontem na reunião lá, não era do Mercosul, deixa bem cá, era o Evo Morales. Estava lá o nosso... É o índio, né? Evo Morales é um índio. Impecável. Fez um trabalho de Relações Exteriores muito bom, pediu algumas coisas para mim, se for possível, a gente vai atender, tá? E falei no início que estava com saudade dele, porque ele esteve na minha posse. Se fosse suficiente para a imprensa dar a entender que eu vou estar em algum lugar com o Foro de São Paulo, não tem nada a ver isso aí. O Evo Morales, eu agradeci ele, porque ele, nosso governo... Eu não sabia que Libras engasgava, mas tudo bem. É muita gente feia, é muita gente feia na tua frente, não é isso aí. Pô, tem uma galera aqui... O El Negão é bonito? O Moza Câmara da Peste é bonito? Deixa eu ver mais daqui. Tem o Câmara da Peste, tem o deputado aí de Mato Grosso também, bonito? Só tem gente feia aí, pô. O Porta Voz é bonito? Cabiludo? Tem que engasgar mesmo. Tem razão, tem razão. Onde é que eu estava? Eu não sei onde eu estava. Mercosul, tal, tal, resolveu... Evo Morales. A gente também pode infectar com saudade dele, deu aquela confusão na mídia, que eu estava com saudade do Evo Morales. Não tem problema nenhum, tratei com dignidade. Está com problema lá em Rondônia, de Aduana. A gente vai entrar em contato com o governador, se bem que não é competência do governador, que é amigo nosso, do PSL, por coincidência. É questão da receita. É que a gente pode aí melhorar o trânsito de cargas na fronteira ali da Bolívia com o Brasil. Bem, deixa eu ver, deixa eu ver. Tivemos semana a posse do novo presidente do BNDES. Saiu o Joaquim Levy. Boa sorte para ele, com muitas felicidades. Entrou o Gustavo Montezano. Por coincidência, eu conheci ele desde garoto. A indicação foi do Paulo Guedes, que conhecia o pai dele há 40 anos. Eu conheci o Montezano há uns 30 anos atrás. Por coincidência, eu morava no mesmo condomínio nosso. Está no BNDES. E o discurso dele, se você puder ver na internet, está impecável. Ele falou que no máximo, em dois meses, abre toda a caixa preta do BNDES, que tem quase meio trilhão de reais. O PT envia empreiteiras, entregou para a Bolívia, para a Cuba, para a Venezuela, Angola. E esse dinheiro vai ser mostrado para vocês. Quanto foi? A taxa de juros vai cair para trás? Em média, 4% ao ano. Quem é que não quer uma molezinha dessa daí? A garantia é o próprio tesouro. Ou seja, eles não estão pagando. Eu acho que ninguém está pagando. Quem tem que pagar é o tesouro. Quem é o tesouro? Você. Em troca de um projeto de poder por parte do PT. Fizeram tudo baseado na grana para nunca mais deixar o poder. Então o Montezano vai abrir essa caixa preta. Inclusive, inclusive, pessoa física. A pessoa comprou um aviãozinho aí, 20 milhões de reais. Tá legal? Estou dando um recado aí? Vim na peixada. Está com o BNDES no meio da parada. Nada contra. Não foi nada ilegal. Sem problema. Mas a gente vai mostrar o João, a Maria, todo mundo que usou do BNDES dessa forma por ser amigo do Lula e da Dilma. Você tinha que ser amigo deles. Tá certo? Então o BNDES, com os seus dias contados aí, aquela tremenda caixa preta. BR63. Vamos dar chegadinha lá ou não? Vamos lá, presidente. Vale a pena ver o trabalho que está sendo feito na BR63. Obra de 40 anos. Eu sempre brinco que o general Geisel abriu e o capitão Bolsonaro vai fechar. E vai fechar de uma forma histórica, presidente. Porque quem está lá é justamente o Exército Brasileiro. É bom lembrar que a BR foi aberta pelo 8º BEC e pelo 9º BEC. Os batalhões de construção do Exército. O de Santarém vindo no sentido de Cuiabá, na outra direção. E se encontraram no meio do caminho. E novamente os dois batalhões estão juntos, juntamente com o batalhão de Lages, para fazer o fechamento dessa rodovia até Meritituba, até aí o final do ano. A obra está andando muito bem. Vale a pena ver. Eu tenho recebido os relatos dos caminhoneiros que passam lá todos os dias. E aí me homenagem aos caminhoneiros, que é uma categoria que a gente tem todo o respeito. Já dizendo, olha, melhorou muito. O asfalto está chegando. Eles estão extremamente felizes com o que está acontecendo. Isso vai ser importante para o setor produtivo. Então o Exército está dando um banho. Agora em agosto a gente fecha 20 quilômetros de pavimentação. E estamos caminhando firme na meta aí para concluir até Meritituba, até dezembro desse ano. Os gastos com essa obra feita pelo Exército são mais baixos que fosse um empreiteiro ou mais alto? São mais baixos. Então, assim, a gente está muito satisfeito com o resultado. O Exército está dando grande produtividade, num custo aí bem, muito razoável para o contribuinte. A qualidade também... A qualidade é excepcional. O pessoal vai se surpreender com a qualidade, vai ficar muito feliz com o que está sendo feito. Você está me convidando para a 163? O senhor está convidado, o senhor tem que ir lá. Porque vai dar um banho de energia naquele pessoal lá. Até, pessoal, olha só. Eu sou o capitão do Exército, sou de artilharia, o Carcísio é de engenharia, depois fez o IME. O pessoal trabalha sábado, domingo, feriado, dia e noite. Não tem essa história de trabalhar domingo, folgar na segunda. Não tem hora extra, não tem nada. O que eles ganham é 2% do soldo. Então, um soldado que está lá trabalhando direto, ele ganha de diária R$ 25. 2% do soldo, R$ 25. Não vou chorar aqui, está certo? Porque está a presença fundamental obrigatória, o engajor, ele é voluntário. Nós émos voluntários no Exército também, mas só para mostrar como é a realidade. De uma classe, de uma categoria, para outra. E vamos lá, está certo? Dar uma força, bater um papo com o nosso pessoal, ouvir deles alguma reclamação. Que a gente vai ouvir do nosso pessoal do Exército alguma reclamação. Alguma coisa que pode ser melhorada, que depender do Presidente da República. Obviamente, talvez passe pelo Parlamento, a gente vai tentar convencer o Parlamento. E o Parlamento nunca viu o Parlamento contra as Forças Armadas. Nunca viu contra. Tivemos problemas já, sim. Lá atrás, o governo FHC, em dezembro de 2000. Estava onde em dezembro de 2000, Tarcísio? Em dezembro de 2000, estava onde? Estava no IME. Estava no IME, né? Então, você lembra que uma medida provisória desestimulou os militares para a carreira. Foi a reforma da Previdência. Tiraram tudo dos militares, está certo? Mas não deram nenhum direito. Nós não queremos direito nenhum mais, não. Não queremos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição, que a CLT foi engessada ali. Mas a gente sempre espera e conta com o Parlamento. A população já conta, nos empresta esse prestígio nas pesquisas de opinião. No máximo, a gente tem terceiro lugar como de maior aceitação junto às demais instituições. Fica muito feliz com isso aí. Mas não podemos esquecer nossos colegas que estão lá ralando, né? O recruta que parece ser mental obrigatório. Às vezes ele é voluntário, às vezes ele é caçado a laça. Ele fica um ano ali trabalhando. O que a gente puder colaborar com eles, reconhecendo o trabalho. Eu peço para você, caminhoneiro, passando na BR. Pô, bota a câmera deitada e fica melhor, né? Filma, comenta alguma coisa. Se for possível, para. Tem um grupo de militares. Quem é o mais antigo aí? Posso bater um papo contigo? Conversa com ele, bate o papo, dá um moral para ele. Tá certo? Porque, se eu não me engano, começou nos anos 70 essa obra, né? Nos anos 70 essa obra aqui. Se Deus quiser, vai ser concluída agora e não veremos mais. Por ocasião das chuvas, que é março, abril, maio, por ali. Aquelas filas de 50 quilômetros de caminhões. Prejudicando o produtor no escoamento da sua safra. Então, já que o Terciso me convidou, está fechado aí. Vamos dar uma chegadinha na BR-63, o trecho do Pará. Trecho do Pará. Vamos dar uma chegadinha. Terciso, amanhã, você vai para Minas, amanhã fazer o que lá? Vou lá inaugurar 15 quilômetros da BR-381 Minas, presidente. BR-381 Minas é uma das rodovias mais importantes. A gente está fazendo lá obras de duplicação de Belo Horizonte até Governador Valadares. É a rodovia que mais mata a gente no Brasil. E a gente está entregando para a sociedade 15 quilômetros. Depois de muito tempo, sem nada entrega. Então, a sociedade vai começar a perceber o que a gente está fazendo. O que o governo Bolsonaro está fazendo aí pela infraestrutura. Então, a gente entrega isso para a sociedade. E já anuncia a concessão para a iniciativa privada da BR-381 com a 262 Espírito Santo. Nós lançamos a consulta pública essa semana. Temos um contrato aí moderno. São 670 quilômetros de concessão, dos quais a gente vai duplicar 590 quilômetros. São quase 10 bilhões de reais que vão ser investidos pelo setor privado nessa duplicação. Estamos contemplando, presidente, os postos de parada para os caminhoneiros. A partir de agora, toda a concessão vai ter posto de parada para o caminhoneiro. Para o caminhoneiro poder descansar com segurança, seguir sua viagem tranquilo. Isso com certeza vai ter um reflexo aí na redução de acidentes. Então, é um contrato bastante moderno, que eu tenho certeza vai responder aí os interesses da sociedade. O usuário vai pagar uma tarifa de pedágio só naquela pista simples, com um valor menor. E só vai pagar mais caro quando a pista estiver duplicada. Então, as tarifas são muito equilibradas. A gente está preocupado com esse valor de tarifa também. E, principalmente, prestar um bom serviço via duplicada, de qualidade, padrão internacional, que é o que a gente quer. Esse ano não teremos horário de verão. Se a decisão coubesse a você, você votaria para ter ou não ter, Tarcísio? Para não ter. Para não ter, né? Desregula o relógio biológico da gente, é terrível. Foi apenas um decreto. A minha caneta BIC está à disposição de vocês. Qualquer decreto pode ser modificado. A gente entra em contato com a Secretaria da... com a subchefia da subjurídica aqui, estuda. E, se for o caso, a gente altera o decreto para atender o bem-estar da população, sem extrapolar os limites da lei. Tá certo? Tarcísio, outra coisa que me ajuda é aqui. Eu estive agora com o Almirante Bento. Ele é o ministro das Minas e Energia. O que ele anunciou para a gente aqui? Dia 1º de agosto, eu vou estar, não sei se você vai também, no Lago de Sobradinho. É ali na região da Bahia, Pernambuco. Nós vamos inaugurar ali uma usina flutuante. Não começou em nosso governo, foi em governo anterior, foi no Temer. Muzina flutuante com placas fotovoltaicas. É o tapete em cima da lagoa, energia elétrica, um projeto totalmente financiado pela Chesp. Agora, o que é importante nisso tudo? Algo parecido será feito ao longo dos canais da transposição do São Francisco. Então, nas laterais, vamos ter placas fotovoltaicas. Para que? Para alimentar as bombas que jogam a água para cima, para via gravidade, correr nos canais ali, que vai irrigar o nosso semiárido, o nosso Nordeste. Hoje em dia, a Codevasp, ela gasta 300 milhões por ano com energia elétrica. Com essas placas fotovoltaicas, nós vamos gastar zero, não vamos ter despesa da energia convencional que temos por aí. E ainda vamos injetar na linha comum o excedente de energia. Então, são 8 bilhões de reais na iniciativa privada, que está sendo investido nesse projeto ao longo dos canais. Porque, por exemplo, ajuda aí, capitão. Se você bota as placas fotovoltaicas lá do canal, é sinal que ele vai ter uma menor incidência de raios solares. Em consequência, menos evaporação. Mais água na ponta dali. Então, um projeto bastante inteligente, que vai ser anunciado pelo Almirante Bento brevemente. E é muito bem-vindo. É o nosso trabalho também no Nordeste. O Brasil todo é igual para nós. Não existe diferença entre nós aqui. Até porque, né, o meu sogro é Cama da Peste de Canaruço. Você tem algum parênteses com o Paulo de Arara aí, ô? Ah, tem. Tem família no Piauí, no Rio Grande do Norte. Com essa cabeça aí, tu não nega, não, pô. Engenharia, né, gente? É. A minha família agora tem Cama da Peste. Meu sogro é de Canaruço, pô, tá certo? A campanha fizeram comigo. No Jornal Globo, pelo amor de Deus, no Jornal Globo, página 2, certa vez, que eu, uma vez eleito, né, dois anos e poucas eleições, ia perseguir o Nordestino. É terrível o negócio, lamenta, né? E é verdade, não adianta o Jornal Globo falar qualquer coisa que eu tenho lá em casa, tá guardado lá. Outros jornais falavam absurdo da gente também, nos jogar contra o Nordestino. E o Nordeste, se não me engano, são nove estados. Nove estados do Nordeste. Nós fomos vitorosos em cinco capitais. Então, o Nordestino tá tendo o poder, em grande parte, né, de decidir quem é o futuro presidente da República, que é votar num cara de olho azul como eu, um cara mais parecido com o Nordestino aqui, do que é o capitão do futuro, quem sabe, tá certo? Ou com o meu irmão, o Nego, o Nego, dá chegada aqui, Nego, fica parecido atrás aqui, pô. Eu nasci de nove meses. Hélio, você demorou quantos meses pra nascer, Hélio? Onze! Hélio, tudo bem? É um subtenente do Exército Brasileiro, tu conheço há uns 20 anos, é o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, é um prazer tê-lo ao nosso lado, tem viajado muito comigo por aí, às vezes se apresenta como um sueco, tá? Nós não podemos perder a alegria de brincar com as pessoas, nós estamos perdendo essa alegria de fazer uma brincadeira, de fazer uma piada. Eu não vou brincar com o Flamenguinho, só porque meu Palmeiras perdeu pro Inter ontem. Tá certo? Vamos mudar de assunto, presidente. Hã? Vamos mudar de assunto. Tu é mesmo? Eu sou mesmo. Eu pago... Deixa eu ver aqui, um remédio pra dor de cabeça, o que é remédio pra dor de cabeça? Hã? Um doflex. Vou pagar um doflex, vou ser logo mais, tá certo? Bem, vamos lá. Eu acho que talvez o último assunto aqui, não sei se o Tarcísio quer falar mais alguma coisa, uma coisa mais, Tarcísio. Nós fizemos aí os leilões de concessão, foram 23 no primeiro semestre, tem mais três marcados pra agosto, de terminais portuários, um marcado de rodovia já pra setembro, e dia 31, presidente, nós estaremos juntos em Anápolis pra assinar o contrato da Ferrovia Norte-Sul, histórico também. Então nós vamos ter trem aí de São Paulo pro Maranhão, do Maranhão pra São Paulo, carregando o comódico, carregando o contêiner, então é desenvolvimento, é a mudança na matriz de transporte que a gente tanto precisa. Eu quero elogiar hoje, pra encerrar, né, o jornal A Folha de São Paulo. Parabéns, Folha de São Paulo. Vocês fizeram uma matéria, o autor é o deputado Marco Feliciano, que falou sobre a questão do futuro, talvez, embaixador Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Marco Feliciano foi cirúrgico, acho até que ele é formado pelo Itamaraty, chuta o Rio Branco, tá certo? Eu acho que é. Foi dez o Marco Feliciano. Primeiro, ele provou ali, dado, por exemplo, a súmula do Supremo Tribunal Federal, que não é nepotismo. O pessoal bota no meu peito, nepotismo, nepotismo, nepotismo. A maioria tá lá, Haddad III e o Lula livre, né? Não é nepotismo, pô. Não é nepotismo. Se fosse, você acha que eu cometei um crime? A impossível indicação passa por uma sabatina na Comissão de Nações Exteriores do Senado, depois pelo plenário do Senado também. E mais ainda, o que que é importante? Eu sei que todo mundo gostaria, que fez o Itamaraty, de ser embaixador lá. Todo mundo. O cara tá falando. Cadê a meritocracia, presidente? Nos últimos anos, de 2003 pra cá, me aponte uma boa ação. Dois diplomatas que estavam nos Estados Unidos, na época petista, né? Fizeram de bom o Brasil. Nada. 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 Porque era indicação política. Política, no mau sentido, com viés de esquerda. Questão do Eduardo. Vou defender, meu filho. Ah, o cara é fritador de hambúrguer. Além de fritar hambúrguer, entregou pizza também. Pode botar aí na matéria. Por que que ele entregou pizza e fritou hambúrguer nos Estados Unidos? Porque ele queria um tempo atrás, capítulo. Aperfeiçoar ser inglês. Tem que aperfeiçoar lá. Daí queria que eu, num primeiro momento, né? Pai, o que tu acha aí se eu me bancar, eu vou ficar seis meses nos Estados Unidos? Falei, ficar fazendo o que seis meses? Vai trabalhar, pô. E foi trabalhar. Até porque eu não tinha como bancá-lo seis meses nos Estados Unidos. Então ele fez esse trabalho humilde. Quem não gosta de ser pra pizza em casa, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, meio quentinho em casa, né? Um tempo atrás, outro capítulo, é motociclista por acaso, não? Não sei. Um projeto aqui na Câmara proibindo o taxista andar no meio de carros. Foi eu e um deputado de São Paulo, um chinês, esqueci o nome dele aqui. Ele é chinês, japonês, esqueci o nome dele, tá? Então nós trabalhamos nesse sentido. O gordinho é policial civil e nós conseguimos barrar esse projeto. Quais os argumentos? Pô, você quer pedir uma pizza e chega fria. Não pode andar no... a pessoa vai ser parada. Você pede o medicamento, quando chegasse na tua casa, eu acho que o paciente já teria morrido. E teria toda a mobilidade da motocicleta. Então conseguimos segurar essa... esse projeto aí na Câmara. Tá falando o que mesmo? O assunto mesmo? Tá falando da pista. Da pista. Da pista. Da mototáxi. Pitz, Eduardo. Eduardo. Então o Eduardo... Desculpa, obrigado aí. Obrigado aí, Major. Major mais antigo aí. Então o Eduardo fez trabalho lá. Agora, fala inglês, fala espanhol. Integra, que trabalha no Grupo de Lima na questão da Venezuela. Esteve várias vezes, países que lutam aqui na América do Sul nessa questão de a gente buscar uma maneira de voltar à normalidade na Venezuela. e um dos grandes papéis do embaixador é esse vídeo de cartão de visita. É quase que o meu caso, né? Me diga uma coisa, eu entendo de infraestrutura? Não, 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 não. Eu não entendo. Pô, capitão não tem esse papo de querer. Se tu fosse... Se eu fosse o subtenente... O subtenente... Como é que é o nome? Como é que é o nome? O nome? Tu me vem pica? Ele podia até estar puxando meu saco. É você não, pô. Tá certo. Eu entendo de saúde? Não. Pode criticar a vontade, né? A Dilma entendia disso tudo. O Lula também. Um tá preso, o outro tá pagando vexame e sacando vento até hoje. Então, o meu papel é do embaixador, muitas vezes, tem que ter algum conhecimento, pode ser apenas cartão de visita, tudo bem. É pra fazer o meio de campo, né? Há interesse do americano se aprofundar nas relações comerciais com o Brasil? Sim. O americano tá interessado na Venezuela. Falei pro Trump, falei na reunião do Mercosul, todas as vezes que tive. Falei no G20. Mais importante... A mais importante que nós ajudarmos a Venezuela a voltar à normalidade é evitar que outros países entrem na linha da Venezuela. Então, tô fazendo a defesa do meu filho, pretendo encaminhá-lo sim. Quem diz que não vai votar mais em mim, paciência, né? Tá me elogiando há seis meses de elogio. é igual aquele maridão, né? Malandro lá, maridão, né? Tá felicíssimo com a mulher seis meses depois do casamento. Aí, num dia lá, a mulher lá queima o ovo dele, por exemplo. O ovo na frigideira, já vem claro aí, tá? Pô, pronto. Já quer acabar com o casamento. Não tem encabimento isso aí, tá certo? Vai ter coisa que vou desagradar vocês. Tá certo? Seis meses de casado, não dá pra queimar ainda. O presidente da República falando isso, pega a mão, né? Pega a mão, capitão. Pega, pega. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Ô, Elio, tá me coando? Você é subterente, tem que puxar meu saco, Elio. Ô, Elio. Tem que levar também com o Eduardo, é presidente da Credê, né? É, ele é presidente da Comissão da Ação da História Internacional. E olha só, se eu quiser hoje, não vou fazer isso, jamais, tá? Eu chamo o Ernesto e o Ernesto vai pra o Ernesto que eu vou botar o Eduardo como ministro das Relações Exteriores. Alguém de Itamaraty, quantos embaixadas temos no mundo aqui? Há um tempo, há mais. Não, mais de 120. Quanto de missões? Ah, porque tem também missões. Eu tenho mais de 200 de embaixadas em missões, em representações. Ele vai comandar isso tudo. Ele não pode ser soldado, mas pode ser general. Então, não entendo por que essa crítica é pela crítica. alguns falam que ele vai se dar bem. Se você fosse uma pessoa, né, sem princípios, eu podia trabalhar em um nome de coisa errada. Qualquer ministério. Eu posso botar meu filho no ministério. Jamais farei isso aí. Não está preparado para estar preparado, sim, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos lá, nos Estados Unidos. Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo, a não ser que ele não queira, a não ser que seja reprovado na comissão lá do Senado ou no plenário do Senado, aí, lamentar, ele volta para a comissão de reações de defesa nacional, presidente, leva a tua vida. Alguns falam, tem um compromisso, um milhão e 800 mil eleitores, tudo bem, pô, acontece, pode ter certeza, nesse mar que está o Hélio lá, de 513 deputados, um bom embaixador do Senado, muito mais produtivo, com todo o respeito que eu tenho o Hélio que está do meu lado aqui, e não estou passando por cima do MRE, quem era o embaixador, embaixador não, quem era o ministro da Associação Exteriores até o ano passado? Alguém lembra o nome dele aqui? Um tal de Aloysio Nunes Ferreira, era formado pelo Instituto Rio Branco? Não. Vida para a graça dele, quando jovem, motorista do Marighella. Está certo? Tem, além da curiosidade, entra no site aí, o mini manual de Guerrilla do Marighella, veja o que é que esse manual aí ensinava e determinava que o pessoal fizesse. Então eu não quero polemizar esse assunto, está certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, está certo? eu não vou. Se eu puder dar um filé mião para o meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mião essa história aí, nada a ver. É realmente, nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a boa potência econômica e militar do mundo. É, parabenizar a Câmara do Deputado pela aprovação no primeiro turno da nova Previdência. É uma medida salgada, eu tenho falado muitas vezes que é como aquela pessoa que precisa de uma quimioterapia, se não for fazer, tudo bem, mas já sabe que você vai levar um cartão vermelho daqui a alguns meses. Tem que fazer essa reforma, estamos fazendo o possível para não fazer injustiça, buscar um tratamento o mais unigualitário possível. Agradeço aqui o Rodrigo Maia o seu trabalho na Câmara, quem critica o Rodrigo Maia, paciência, né? Eu sou criticado, o Rodrigo Maia, o Davi, o Columbre, todo mundo é criticado. A crítica sendo consultiva é bem-vinda, tá certo? Mas vamos, então o que acontece? É o trabalho de todo mundo, houve uma conscientização de grande parte do Parlamento e o PT, PCdoB e PSOL votaram de forma unânime e contrárias. Você vê vídeos aí, por exemplo, de Lula lá atrás, de Dilma, de Temer, todo mundo dizendo que tem que fazer reforma da Previdência. Se o Lula tivesse feito lá atrás, pode me criticar que eu votei contra. Sim, eu tinha o motivo para votar contra também que eu tinha um comportamento muito voltado para a minha classe. Concordo, sim, não vou negar isso daí, não vou polemizar isso aí. Mais reformas subsequentes, se fosse aprovado, o Brasil está em uma situação não é mais tranquila que está bastante complicada a situação do Brasil, mas está em uma situação hoje em dia, no mínimo razoável. Uma coisa a mais? Tá preciso? Não sei. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Vou pagar a missão que eu não tenho condição de fazer, né, para um assessor meu dar uma lida nos comentários, ultrapassa 10 mil comentários, geralmente, ele pega os mais importantes ali, traz para a gente para ver onde eu errei, algumas sugestões que a gente possa levar adiante encampar e que o objetivo nosso é servir vocês, né? Nós respeitamos todas as instituições, mas devemos lealdade absoluta ao povo brasileiro. Forte abraço a todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu, pessoal!